Título 3 das disposições finais. Artigo 291. Os benefícios assistenciais e previdenciários serão tratados na forma da lei previdenciária. Artigo 292. O plano plurianual PPA, a lei de diretrizes orçamentárias LDO e a lei orçamentária anual LOA deverão conter programas, metas e recursos orçamentários destinados ao atendimento das pessoas com deficiência. Artigo 293. As despesas decorrentes na aplicação desta lei no corrente exercício correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementares, caso necessário. Artigo 294. Ficam revogadas lei 11.911 de 1º de dezembro de 1997, 2. Lei nº 13.041 de 11 de janeiro de 2001, 3. Lei nº 13.456 de 11 de janeiro de 2002, 4. Lei nº 13.871 de 26 de novembro de 2002, 5. Lei nº 15.139 de 31 de maio de 2006, 6. Lei nº 15.051 de 17 de abril de 2006, 7. Lei nº 15.427 de 15 de janeiro de 2006, 8. Lei nº 15.430 de 15 de janeiro de 2007, 9. Lei nº 15.432 de 15 de janeiro de 2007, 10. Lei nº 15.441 de 15 de janeiro de 2007, 11. Lei nº 15.539 de 22 de junho de 2007, 8. Lei nº 16.087 de 23 de abril de 2009, 12. Lei nº 16.087 de 23 de abril de 2009, 13. Lei nº 16.629 de 22 de novembro de 2010, 14. Decreto nº 15. Decreto nº 857 de 24 de março de 2011, 15. Decreto nº 5.417 de 18 de setembro de 2009, Artigo 295. Ficam revogadas ainda. Primeiro, artigo 1º da lei 12.095 de 11 de março de 1998, 2. Artigo 14, inciso 5 da lei nº 14.260 de 22 de dezembro de 2003, 3. Artigo 1º, inciso 2 da lei 9.997 de 16 de junho de 1992, 52. 52.